Foi registrado nessa quarta-feira o primeiro homicídio, gente, aqui em Juiz de Fora, o ano começa e já vão começando as ocorrências, foi no bairro Vila Esperança 2, a Gisele Clara, que já tá aqui na área. Gisele Clara, muito bom dia, tem uns detalhes aí desse homicídio, o primeiro homicídio do ano em Juiz de Fora. Bom dia, Alessandro, é um registro ruim, primeiro homicídio de Juiz de Fora, aconteceu ontem na Vila Esperança, foi um adolescente, Alessandro, um adolescente de 16 anos que foi baleado e a suspeita é de que outros dois adolescentes tenham sido as pessoas que efetuaram os disparos, um adolescente de 13 e outro de 16 anos são suspeitos desse crime. Ainda não se sabe o que motivou o crime, mas denúncias informaram a Polícia Militar de que estava tendo uma troca de tiros lá na Vila Esperança 1, entre a Vila Esperança 1 e a Vila Esperança 2. Isso não foi confirmado ainda, se essa foi a motivação do crime, o caso vai ser investigado, mas a primeira vítima, o primeiro homicídio de Juiz de Fora é um adolescente de 16 anos. Que triste, gente, um adolescente de 16 anos e se confirmarem essas suspeitas, se for rixa de bairro, é ainda mais triste esse tipo de situação e os suspeitos também adolescentes, né, Gisele Clara? Três vidas, né, jovens envolvidos com o crime, Alessandro. É triste demais, essa é a nossa vida.